Torcedor Colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. 1, 2, 3 testando, 1, 2, 3 testando. Amigos do Legião Colorado, estamos aqui com o convidado especial, o Eduardo. Boa noite Ricardo, obrigado pelo convite participar do teu canal aqui, estou sempre acompanhando o quando possível. Vamos aí, bater um papo sobre o nosso Inter, nossa paixão desde criança. Exatamente. Se Deus quiser, vai vir esse título gaúcho, eu não posso olhar para o NAB. O teu olhar é aqui. É, eu não posso, ou não, fica lá. Não, o teu olhar é aqui. A câmera é aqui.